Abertura Fico correndo que não há mais tempo a perder com a dor e o mal Deixa a tristeza de lado e venho pro meu mundo que é bem mais legal Quando a gente chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Quando a gente canta e dança é pra se soltar Eu vou te bestejar Dia das crianças é pra comemorar, não importa a idade que você tem O amor de uma criança vai sempre vencer, a esperança é amiga do bem Já não dá pra segurar a felicidade dentro de mim Todo mundo chegou, eu vou ser quem sou, a nossa mãe não é de perigo Fico correndo que não há mais tempo a perder com a dor e o mal Deixa a tristeza de lado e venho pro meu mundo que é bem mais legal Porque quando a gente chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Quando a gente canta e dança é pra se soltar Tempo de festejar Chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Chega, 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 não pode impedir a festa de começar Me correndo que não há mais tempo a perder com a dor e o mal Deixa a tristeza de lado e venho pro meu mundo que é bem mais legal Quando a gente chega, chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Quando a gente canta e dança é pra se soltar Ah, é tempo de festejar Chega! Tchau.